O manjericão e os seus benefícios. O manjericão é um abusto que pode chegar a 60 centímetros a 1 metro de altura com inúmeras folhas largas e muito aromáticas, que são amplamente usadas na cozinha italiana. A planta possui pequenas flores que podem ser lilás, brancas ou vermelhas. Um dos benefícios do manjericão é a melhora do sistema imunológico. Suas folhas são utilizadas no tratamento de resfriados. É recomendável mastigá-las para o alívio de resfriados e gripes. As fortes propriedades antibióticas do manjericão também protegem o organismo contra bactérias e as infecções causadas pela gripe. Você sabia que esta erva também é usada em tomate, ovos, ensopados, sopas e saladas. O manjericão fresco pode ser macerado com alho e azeite de oliva para fazer uma variedade de petiscos sem derivados do leite, que pode cobrir uma variedade de pratos, incluindo massa. Salmão e bruseta de trigo integral. Você sabe dos benefícios de um banho de manjericão? O banho de ervas, seja ele de manjericão ou qualquer outra erva, é uma tradição antiga que tem o intuito de utilizar os benefícios da natureza para renovar as energias, proporcionar relaxamento, paz e fazer uma verdadeira limpeza em nossa aura. O banho de manjericão com sal grosso é bom para purificação energética. Quando nosso corpo se encontra carregado de energias negativas, nossos pensamentos e atitudes ficam influenciadas por essa vibração. O manjericão limpa as energias negativas que carregaram seu corpo ao longo do dia ainda te dá uma sensação de paz. Porém, como é um banho que promove relaxamento, ele é apropriado para noites. Você também pode tomar chá de manjericão todos os dias. O consumo diário do chá de manjericão também pode aliviar febre, dor de cabeça, dor de garganta, resfriado, tosse, gripe. Estudos preliminares sugerem que o consumo regular de manjericão, em folhas, extratos ou chá, pode reduzir a perda de memória associada ao estresse e ao envelhecimento. Embora totalmente natural, o chá de manjericão tem algumas contraindicações. Atenção, muita atenção! Ele não deve ser consumido por gestantes, mulheres na lactação, crianças abaixo de 12 anos, pessoas com pressão muito baixa, e pessoas alérgicas à planta. Vou repetir, ele não deve ser consumido por gestantes, mulheres na lactação, crianças abaixo de 12 anos, pessoas com pressão muito baixa, e pessoas alérgicas à planta. Os benefícios dessa planta. Melhora a respiração. Sua ação anti-inflamatória proporciona uma melhora na respiração, prevenindo a ocorrência de gripes, resfriados e demais infecções que podem atingir o sistema respiratório. Combate o mau hálito. Beneficie a saúde dos rins e aliviadores. Além de tudo isso que já falei, esta erva é um ótimo tempero. As partes usadas do manjericão são suas folhas e caules, para tempero de omeletes, ensopados de carnes, peixes, frangos, saladas, sopas, recheios, como ingrediente principal em molho típico italiano, bem como em doces e licores. Saiba como fazer um chá de manjericão. Modo de preparo. Encha metade de uma panela com água. Coloque as folhas de otelã, acrescente o manjericão e alecrim, leve ao fogo e mexa com a ajuda de uma colher. Assim que ferver, desligue e deixe o chá esfriar por 2 a 3 minutos. Depois é só servir em uma xícara sua escolha. Agora anote aí como fazer um chá de manjericão para infecção urinária. Tenha um 2 litro de água filtrada, uma colher de chá de folhas frescas de manjericão. Ferva água. Coloque sobre a água as folhas de manjericão picadas e abafe por 10 minutos. Coe, a doce e tome. Amigos e amigas, não esqueça de curtir este canal e compartilhar com os amigos, para o canal Sérgio Bastos Oficial crescer cada vez mais. Não esqueça também de apertar o sininho para assistir mais vídeos. E se gostou das dicas do manjericão, responda aí nos comentários com a palavra gostei. Um grande abraço e fui.